Olá pessoal, tudo bem aí? Eu tenho postado alguns vídeos assim constantemente, mas no fundo, no fundo eu tenho pesquisado porque o interessante é ganhar dinheiro, né? E eu de tanto pesquisar, de tanto trabalhar, de tanto pensar, eu consegui descobrir uma maneira de ganhar dinheiro. Mas antes de eu contar dessa maneira, eu quero só lembrar você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, clica aí no sininho, que assim toda novidade que vier você vai receber. Muito bem, e é como ganhar dinheiro sem gastar dinheiro, porque tem muita gente aí que inventa mil maneiras, aí investimento não sei aonde, compra robô não sei o que, vende programa não sei das quantas, enfim, é um monte de coisa que o pessoal fica querendo criar. E eu, através de muita pesquisa, através de muitas situações, e olha que eu já tô com uma idade até meio avançada, então eu não teria motivo para chegar aqui nesse vídeo e ficar mentindo para vocês, nem inventar um monte de coisa, e enfim, né? O certo, ai porque você vai ganhar 500 reais por dia, mil reais por dia, de 100 a 500, enfim, tem um monte de coisa aí. Aí quando você vai ver, você vai ver o vídeo, você vai perder aquele tempão todo lá olhando, 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 quando chega no final do vídeo, estão te vendendo alguma coisa, ou é um curso, ou é um programa, ou é um projeto, enfim, alguma coisa querem te vender. Eu não estou aqui para vender nada, eu estou aqui simplesmente para te explicar como é que se faz para ganhar dinheiro. E o dinheiro ganho é da seguinte forma, você vai de manhã, ao invés de pegar o celular, e ficar pesquisando e ficar pesquisando e se iludindo com a internet, se iludindo com esses programas todos aí que o pessoal apresenta, você vai simplesmente tomar o seu café, se vestir, deixar o celular de lado, sair para a rua e procurar emprego. Vai trabalhar que é a melhor maneira de ganhar dinheiro. Não existe forma mágica de ganhar dinheiro se não for trabalhando, se não for correndo atrás do serviço e se não for botando fé naquilo que você é capaz. E você é capaz. Se você não é formado em nada, procura fazer um curso, se forma em alguma coisa e é só com o trabalho mesmo que se ganha dinheiro. Esse negócio de muita ilusão, artista é aquele que está já na televisão fazendo sucesso e tudo mais. A melhor maneira de ganhar dinheiro ainda é trabalhando mesmo. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.